Começou, se esqueceu, disse eu não Mas se prender, veja, veja, foi atrás da igreja Não vai lá em curto verão A lua estava a sorrir, a flor louca perdida E toda a aldeia também A criança quer assentar e para me encorajar Ainda me lembro, toda maldade de dor Até o padre jurou A banda sempre a gritar e a academia a dançar A preta, a preta, a preta, a preta Nós apertamos os dois, então aí é que foi a preta Assim, amor, pois então começou a sua paixão Nesse vale de dor Ainda te lembra essa dor, ouve tudo o professor Se te esquecer, disse eu não Nossa, vem, veja, veja, foi atrás da igreja Não vai lá em curto verão A lua estava a sorrir, a flor louca perdida E toda a aldeia também A criança quer assentar e para me encorajar Ainda me lembro, toda maldade de dor Até o padre jurou A banda sempre a gritar e o povo todo a dançar A preta, a preta, a preta, a preta com ela Nós apertamos os dois, então aí é que foi a preta, a preta com ela Assim, amor, pois então começou a sua paixão E a preta, a preta, a preta, a preta, a preta, a preta com ela Foi, a preta, a preta, a preta, a preta Assim, amor, pois então começou a sua paixão Nesse vale de be é Por uma falta de dor Até o padre ajudou A preta, a preta com ela A banda sempre a focar Um povo todo a dançar A preta, a preta, a preta, a preta Nós apertamos os dois, então aí é que foi A preta, a preta com ela A senhora pode então Começou a nossa graça E eles vai virar Valeu!